Esse acidente foi registrado na tarde de domingo na PR-158 entre Pato Branco e Coronel Vivida, envolvendo este veículo Chevrolet Astra e este caminhão Iveco. A ocorrência foi no trevo da Capeg e a Polícia Rodoviária Federal esteve no local realizando levantamento e monitorando o trânsito. Uma equipe do SAMU também foi acionada e três pessoas foram atendidas no local, mas liberadas na sequência, porque tiveram apenas ferimentos leves. A colisão resultou em danos materiais de irregular monta no caminhão e no veículo Astra. O motorista do caminhão foi submetido ao teste de bafômetro pela Polícia Rodoviária Federal, que indicou que não havia consumido bebidas alcoólicas. Segundo o motorista, o Astra cortou sua frente e não foi possível evitar a colisão. O caminhão saiu carregado de Capanema e seguia para Paranaguá. Os veículos foram liberados aos proprietários.